Nós podemos dizer que está prevenciado, bem, graças a Deus. Às vezes eu gosto de pôr ele na orelha, eu deixo que essa carreira, mas não deve ficar com vontade de correr, eu lhe estou lindando. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vou continuar defendendo esse pedaço de terra. Amém? Amém. Aleluia! Não é uma terra geograficamente espírita, né? Mas sobreviver este povo, né? Podemos ver aqui representado por esta lentinha, né? Então, você vai defender a lentinha, que é o povo de Deus, tá? E vai defender a terra também. Eu vou bem nesta terra, né? Deste povo. Amém? Amém? Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Tanto que você, como bem, como bem, possa ser assim como o sabato. Este valente e os valentes já viviam esse sabato. Era muito tristeza, mas ainda aqui na noite, que lhes derramam de Deus. Nem não danificar a terra e nem a lentinha. Porque Deus levou ele, que é assim ele. Ele levou aquele pedaço de terra e aquela plantação da lentinha. Agora, para você, como, não só como pastor, mas como crente, como cristão, como filho de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, como filha de Deus, como os poucos, como pai. Deixo mais um, dois versículos para você, viu? Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Bendito Marão, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Olha só o dia que acontece. Sabe! E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica venda E no ano que se quidando Não se atar a vida Nem deixa de dar fruto Para que você seja Esse obreiro frutífero Para que seu fruto Agrade a Deus Agrade a vocês Agrade a sua família E aqueles que me cercam E que serão alvo Da sua ação Missionária, pastorada, organizadora Possam ser beneficiados Através deste bom Deste talento Do ministério que o Senhor tem Me confiado E podemos Dizer que O Senhor me joga Mas que tem muito potencial ainda E com certeza Nesta linha Que você tem Demonstrado Se comportado Deus a lhe abençoar Deus a lhe abençoar Amém? Continue assim E Deus lhe abençoará Mais e mais Contará sempre com a bênção de Deus E também com o apreço A nossa Laterança Tem pessoas demais E assim Procuramos ver Os próximos obreiros Não é? Eu acredito que Nós temos aqui Uma equipe de obreiros Um campo maravilhoso Muito bem Então Nós vamos Fazer chegada Nas suas mãos Vamos dar oração Para você A gente vai mais A vida é uma carta Para mim Você pegou Que essa é Eu vi E tem essa palestra Viu? Amém? A carta Mandada Aí depois O Senhor vai ver Amém? Você não quer levar A irmã de uma vez Não é? Ele sempre Olha Não é? É muito caro Aleluia Aleluia Nós agora Queríamos Orar Pelo Diego 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 Para que Deus Mantenha Abençoa Uma oração Vamos ter duas orações Ação específica Pelo aniversariado Pelo trabalho Pelo aniversariado Tá bom? Aí depois A gente faz a oração Concluindo O culto Que é Dando assim A bênção Apóstola Convido aqui O nosso presbítero E vão auxílio Para fazer a oração Pelo aniversariado Pelo trabalho Auxílio É um dos nossos presbíteros Já veterano Experiente Um homem de Deus Que dirige uma oração E aonde ele Cota o pé Deus abençoe É um dos nossos presbíteros Glória a Deus É um dos nossos presbíteros Como ele pode muito chorar Mas nos pés de Jesus Né? Porque tem o grego Que chora E o grego Que chora E o grego É aquele que chora Nos pés de Senhor E Deus Abençoa Né? É aquele que leva A pressão Se meter andando E E o grego Que chora E ele quer Com o gato Com o menino E o grego Que chora Nos pés de Jesus Pega chorando Ora chorando E Deus abençoe Amém Eu estava em Deus Com o agente Senhor Amém Amém Ainda quero falar um pouquinho Sobre a lei De verdade Valeu Lá de Isabel Na casa de Jessé Que Deus Não veio Como o homem Vem E se ainda O que se processa Não veio Toda a gente Está direito Todo o cara Deus não veio Como o homem O homem olha Para o tamanho Mas Deus Deu coração Eu Muitas vezes Olhando Passo como Gedeão Quando eu Eu sou O mais pobre Na nação E o menor Da casa Do meu pai O importante É que Deus Vive O importante É que Deus Vive Muitas vezes A gente Se acha Como O pai Que o Pai Que o Pai Que o Espírito Que o Possa Aleluia o amor que está com fé possa sempre estar com o demônio para cada aluno, lembrando igual a normal. Meu Deus e o professor amado, e o santos traz-nos o filho do mal, que eu lhe peço de tudo em nome de Jesus. Amém. Agora a oração final, o respeito em nome de Jesus. O reino de Deus da enfeidada bênção é o reino de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, Deus. Quem precisa de oração? Eu, a casa, a palavra do Senhor. Eterno Deus.